Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Venho aqui fazer uma atualização e mostrar uma coisinha aqui diferente para vocês. Vocês devem ter visto já aí. Eu fiz aqui nesse murão, plantei uma vermelha paulista e duas golden e duas catarinas. Desse pezinho aqui, eu tirei a ponteira dele para poder fazer alguns enxertos, igual eu fiz aqui do lado. Enche o outro aqui. Mas aqui, o broto que me saiu, ele só tem, ele é igual uma espátula, ele não tem três esquinas, tem quatro não, só tem dois lados. Vou ir acompanhando ele aqui, mas está bonito, é um broto bem bonito. Só tem dois lados aí. Fiz uma irrigação agora cedo, porque aqui no Espírito Santo é sempre quente, né? O frio que faz aqui, quando faz muito, é 15 graus, 16 graus. Então fiz uma irrigação aqui na Pitaia. Para poder, já tem aqui uns 20 dias que não chove, 15, 20 dias que não chove aqui em Santa Iropodina. Não choveu aqui perto, mas aqui não choveu. Aqui eu tenho a golden Apollo, que eu fiz enxerto dela também. Olha, deu um broto bonito. Outro do outro lado também. Aqui estão restando hospitais, aqui estão crescendo. Então, acabei de desligar a irrigação agora. Vou me tapar um pouquinho aqui, a água que tem na mangueira. E estou cuidando aqui dos hospitais. Enquanto eu vou cuidando aqui delas, aí tem aqui uma carreira de quebra-vento que eu fiz com algumas frutíferas. Aí fiz uma podazinha, aqui uma pitanga. Mais na frente aqui tem um limão, depois uma mexerica, outro limão. Lá na frente eu plantei aquele cupuaçu, que eu já mostrei aqui para vocês. Tem uns coqueirinhos também plantados ali no lateral. E aqui tem um araçaboi. Eu também fiz uma podazinha nele hoje cedo. Para poder fazer uma formação melhor, né? Ali está o restante do terreno. Eu posso colocar ali mais 45 mourões ali. Vai dar para poder colocar. E lá em cima está a minha casa. Bom dia para vocês. Deus abençoe sempre o nosso trabalho. A natureza foi criada por ele. E se a gente cuidar direitinho, ele vai abençoando. Bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!